Música 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 Charlie! Oh, meu Deus! E aí? Por que você me pide? Não tem muita coisa para você. Eu sou um idiota. Charlie! Carina! Calorina! Calorina! Calorina se zabila! Co? Cozai! Ela descuíla por um monte. Eu vi ela. E por que ela não é certo? Gabi, perca! Foi ele! Você acha que ele? Sim, ele. É ele! Charlie! Calorina! Por que você faz isso? Eu não sei, Gabi! Ele é um idiota. Nós precisamos jogar essa luta! E nós precisamos sermos! Nós precisamos sermos! Nós precisamos sermos Camila! Não! Você quer ir? Você pode jogar essa luta! E a luta? Você pode nos ajudar, gente! Não podemos dizer! Você pode nos ajudar, por favor! Você pode nos ajudar! Você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar! Você pode nos ajudar! Você pode nos ajudar! Charlie! Que você quer nos ajudar? 1500 euros! O que? Eu não tenho nada! Charlie! Charlie! Que você está fazendo? wurde o lorsqu%. Não… Descandei! Por resto? Venha? Black даже! Não é e bolo! Online! Por favor você quer nos salvar? E o que você não quer? O que você quer? É realmente notar? Se��ан a o que você acha na verdade? Large,CHARLY! Você quer dizer a verdade! Que você faz parecido? Você é um um homem? Você é um homem? Eu não sou um homem. Charlie, Charlie, mamá gina. Não, mamá banana. Não, acredito que ele aclame. Charlie nunca aclame. Você não aclame. Charlie, Charlie, são os olhos. Não, não sou um homem. O que? Aba, dá-se os olhos. Não. Não! Chá, chá! Chá, chá! Não, 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 não! Fala mais...